Olá, jovenzinha e jovenzinho do quarto ano do Ensino Fundamental 1. Eu sou o professor Tony e vim da Leste 3 para falar um pouquinho sobre matemática com vocês. Só que no dia de hoje, a gente vai fazer uma coisinha diferente, beleza? Presta atenção aqui, olha lá. Hoje, se você tiver uma calculadora aí perto de você, pode usar essa calculadora. Vai ser bem interessante essa aula, se você puder usá-la. Se você não tiver uma calculadora convencional, você pode utilizá-la também no seu celular ou no celular do seu pai, da sua mãe. Vai ser super divertido. Se você não tiver uma calculadora aí por perto, não tem problema. É só acompanhar a aula que vai dar tudo certo. Eu vou falando para você bem devagar e você vai entender tudo. Combinado? Vamos lá então? Veja só, dá uma olhadinha aqui na tela. Vamos lá. Você já viu uma promoção como essa daqui? Super Videogame, promoção especial, em apenas 8 vezes de R$ 250,00, sem entrada. Não perca! Quem que já viu esse comercial? Aposto que você já viu e quando você vê um comercial como esse, você já grita. Pai, pai, olha que barato que está o videogame. Eu quero um videogame, pai. É só R$ 250,00 aí por mês. Está muito barato. Compra, 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 compra. E você vai falando, falando, falando até seu pai comprar. Mas será que você entende o que é essas 8 vezes de R$ 250,00? E é justamente aí que a gente quer entrar. É nesse ponto que eu quero conversar com vocês. A gente conhece essa ideia de parcelamento? A gente entende esse anúncio aí? Vamos dar uma olhadinha? Ó, tem alguns detalhes aqui, ó. Pode voltar para mim? Tem alguns detalhes aqui que são interessantes da gente falar. O primeiro deles é aqui, ó. 8 vezes de R$ 250,00. Você sabe o que isso significa? Será que você entende o que quer dizer essas 8 vezes de R$ 250,00? E outra coisa que é interessante. Esse sem entrada aqui, ó. Você sabe o que significa esse sem entrada? É algo que você conhece, já falaram para você. Você consegue entender o que significa 8 vezes de R$ 250,00. E consegue entender também essa ideia do sem entrada? Deixa eu explicar para você, ó. Faz de conta que seu pai vai na loja comprar esse videogame para você em 8 vezes de R$ 250,00. Que você achou super barato. E seu pai vai lá comprar para você. Talvez ele ache que você merece. Isso não vem ao caso. A questão é, se ele comprar agora, em maio, esse videogame, agora ele não vai pagar nada. Ele só vai começar a pagar no mês seguinte. É isso que significa esse sem entrada aqui. Isso quer dizer que ele não paga nada na hora. Mas no mês seguinte, ele vai precisar pagar. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha agora na próxima tela aqui, ó. Que já está bem mais especificado. Olha lá. Nós temos aqui as parcelas em vermelho, né? 8 vezes de R$ 250,00. Vou escrever aqui embaixo para você como é que ficaria isso na sua calculadora. Se você já tiver com a sua calculadora, é claro. Se você não tiver, não tem problema. Fica tranquilo que eu vou explicar para você, tá? Se você ir na sua calculadora e apertar o botãozinho do 8 na sua calculadora. Depois, apertar o botãozinho da multiplicação. E em seguida, você digitar o seguinte, ó. Você vai apertar três botõezinhos para digitar o valor, né? Para registrar o valor de cada uma dessas parcelas. Eu vou explicar porque só três, tá bom? E aí você vai colocar o 2, você vai colocar o 5, você vai colocar o 0 e depois você vai apertar o botãozinho de igual, né? Da sua calculadora também. E aí o resultado que vai sair para você vai ser esse daqui, ó. 2 mil reais. Nossa! Será que isso daqui é pouco ou é muito para você? O que você achou? Você achou caro esses 2 mil reais? Será que o videogame era tão barato assim quanto o anúncio falava? Diz aí para mim, o que você acha? E outra coisa que eu quero saber de você. Você conseguiu mexer na sua calculadora? Mesmo que eu tenha já feito o cálculo agora. Você pode pegar a sua calculadora agora e ver se você consegue chegar no mesmo resultado que eu. Vamos ver o que a galerinha falou aqui, ó. No chat. Ah, eu queria falar uma coisinha para vocês em relação ao chat. O chat não pode ser chato, tá? Mas toma cuidado. Não fica brincando aí no chat, não, falando coisas que não tem nada a ver, porque você atrapalha seu colega também, tá bom? Outra coisa, quem estiver acompanhando pelo YouTube, eu não vou poder responder, né? Eu só consigo responder aquelas perguntas que são enviadas para o centro de mídia. E eu estou aqui com a Maria Fernanda, moderadora, que está mandando todas as perguntinhas de vocês aqui para mim. E aqui, o Lucas disse que foi muito legal, ele conseguiu fazer sem a calculadora. O André descobriu aqui, ele falou, dois mil é muito dinheiro, mas para um videogame até que é barato, né? O Alan disse, o total do preço vai dar dois mil reais. E aí a Emanuela falou uma coisa muito interessante. Ela disse que significa que são oito meses de pagamento. Emanuela, eu vou aproveitar o que você falou e eu vou fazer um comentário bem interessante em relação a esses oito meses de pagamento. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, com as mãos, ó, larga a sua caneta, larga a calculadora agora e observa o que vai acontecer aqui, ó. São oito pagamentos, não são? Em maio, ele não vai pagar nada. Então, ele vai começar a pagar em junho. Isso mesmo, em junho. Então, vamos lá, vamos contar nos dedos aqui, quando é que seu pai vai terminar de pagar essa conta aí. Vamos lá, então? Maio, ele não paga. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Se seu pai comprar esse videogame agora, ele só vai terminar de pagar o ano que vem, em 2021. Vai passar o Natal, vai passar o Dia das Crianças, vai passar o Ano Novo, vai passar um monte de coisa. Aí, talvez, passe até o seu aniversário. E quando chegar lá em janeiro, é que ele vai terminar de pagar. Depois do pagamento dele, ainda lá no dia 21, ele vai terminar de pagar. Você acha que é fácil pagar, hein? Dá uma olhadinha aqui, ó. Troca pra mim, gente. Vamos lá? Parcelar uma compra não é algo tão simples de se pagar. Você concorda com isso? Vocês acham que parcelar uma compra é algo simples? O que você pensa aí? Eu acho que não, né? Mas olha só, gente. Não é fácil de pagar, mas é simples de calcular. Você achou fácil? Eu achei muito fácil, né? Ainda mais com a calculadora que você digita todos os numerozinhos aí, né? Uma coisa que é interessante a gente lembrar também, se a gente puder voltar o slide anterior, mais um, aê, olha aí, ó. Aqui, ó, perceba que eu pedi pra vocês não digitarem essa parte aqui. Por quê? Porque como é zero, ele só vai atrapalhar a sua continha, tá bom? Mas se por um acaso você tivesse que digitar um número que tivesse números depois da vírgula, aí você aperta aquele pontinho que vai significar a vírgula e coloca os numerozinhos que fica depois da vírgula e que vai dar tudo certo. Tá acompanhando? Tá legal? Tá tranquilo? Vamos pra mais uma? Passa, passa, passa. Aê! Olha aí, uma super oferta também. Observe essa oferta. Bicicleta em seis vezes de 150 reais, sem entrada. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos ver aqui, gente, ó, duas perguntinhas pra vocês agora. Vamos lá. Quanto é que custa o todo essa bicicleta? A ideia é a mesma do videogame, né? A gente vai pegar cada valor de parcela e a gente vai multiplicar pela quantidade de parcelas. Você consegue? Vamos fazer aqui um esqueminha bem bonitinho? Olha lá. Você vai pegar o botãozinho da sua calculadora, se você estiver usando ela, vai digitar o seis, vai digitar aqui, ó, o símbolozinho da multiplicação. Depois você vai digitar três numerozinhos aí que vai indicar, né, a parcela, né, ó. Vou fazer três botõezinhos aqui, ó. Um, cinco, zero. Depois aperta mais um botãozinho aí, ó, do igual. Pessoal, talvez você já saiba até fazer conta na calculadora, né, mas pra quem não sabe, tomara que esteja bem simples aí pra você também, né. E aí, pessoal, quanto é que deu essa conta? Quanto é que vai dar? Vamos lá. A Marcela disse assim, se fosse minha mãe, ela diria nem pensar, né, o Enzo. E ainda não pode atrasar o pagamento, porque às vezes tem juros, é verdade, viu, Enzo. Quando você atrasa pagamento, às vezes a empresa cobra juros de vocês. Mas isso aí é uma coisa pra outra aula e você vai entender muito bem também. O Anthony, nossa, quase meu nome, né, vai custar novecentos reais. Muito bem, Anthony. E a Anitta disse, cara essa bicicleta, hein? Quando a gente começa a fazer as continhas, a gente começa a perceber que as coisas não são tão baratas quando elas são parceladas, né. Então, vamos lá, gente, é isso aí mesmo, né. Se nós fizermos em seis vezes de cento e cinquenta, ao final nós teremos aí um valor de novecentos reais. Já coloco na tela pra vocês, porque falta uma perguntinha, né. Quando é que vai acabar essa dívida se a bicicleta fosse comprada nesse mês agora? Agora, em maio, quando é que vai acabar? Olha aí, ó. Tem gente falando que vai acabar em dezembro, né. Tem um que falou assim, novecentos reais, meu Deus. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, gente? Vamos ver o que vai acontecer? Primeiro eu vou apagar aqui pra vocês, né. Olha só, gente. Acompanha aí. Eu separei tudo bonitinho pra vocês, ó. Seis vezes, ó. Seis vezes de cento e cinquenta é igual a novecentos reais. Então, o que vai acontecer, ó? Vai pagar o primeiro pagamento, segundo pagamento, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eita! Tem número demais aqui, gente. Peraí, esquece isso aqui. São só seis vezes, né. Então, seis vezes de cento e cinquenta vai dar novecentos reais, né. Muito bem. Quem fez a continha na calculadora chegou nos novecentos reais, tranquilinho. Agora, pra gente saber, ó, quando é que essa dívida vai acabar, né. Em maio ele fez a compra, não vai pagar nada. Em junho a primeira parcela, em julho a segunda parcela, em agosto a terceira parcela, setembro a quarta parcela, em outubro a quinta parcela. Então, a sexta parcela, gente, vai ser em novembro. Então, ele vai terminar de pagar essa bicicleta em novembro. Entenderam aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá gostando de usar a calculadora? Vai dizendo aí no chat se você gostou. Mas, gente, vamos pensar agora num outro tipo de parcelamento, tá bom? A gente viu até agora, no caso do videogame, né, e no caso da bicicleta, a gente trabalhou com uma ideia sem entrada, né. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora. E se tivesse entrada? Como é que ia ficar esse negócio aí, né? Olha a oferta. Microondas com entrada de 100 reais e mais cinco vezes de 120. O que isso significa, pessoal? O que significa essa entrada de 100 reais? O que você acha que é isso aí? Dá uma olhadinha, pergunta para o seu pai, pergunta para a sua mãe aí, o que você... Seu irmão mais velho está aí também? Está assistindo contigo? Pergunta para ele. Ô, irmão, o que é esses 100 reais aí de entrada? O que significa eles, né? Então, ó, tem a Ellen aqui, né? Daqui a pouco ela já vai mandar a perguntinha. Muita gente está falando aqui, ó, que o microondas vai custar 600 reais. Será que é só 600 reais mesmo? Pessoal, vou explicar para vocês como é que funciona a coisa aí. Olha só. Se eu estou dando uma entrada de 100 reais, isso significa que, na hora que você vai comprar o produto, você já tem que dar 100 reais lá, porque senão você não leva o microondas, tá? Tem que tirar o dinheirinho do bolsinho, pagar 100 reais, e aí depois, no mês seguinte, você começa a pagar as parcelas. Você percebeu que tem um pagamentozinho a mais aí? Ele é um pouquinho diferente daquela ideia que nós tínhamos da bicicleta, do videogame. Deu para perceber? Olha lá. Vou mudar aqui o slide, vamos ver o que vai acontecer. Tem aí a pergunta. Quanto custa o todo a bicicleta? No caso, não. Não é a bicicleta, né? É o microondas, né, gente? É isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, esse era o microondas, né? Perdão. Opa! Eita, meu atrapalhinho aqui. Espera aí. Isso, aqui é o microondas, tá, gente? Desculpa aqui, ó. Microondas. Né? Então, olha só. Se eu tenho uma entrada de 100 reais, o que eu vou calcular primeiro? Eu vou pegar e vou fazer as 5 vezes de 120, que custa 600 reais, né? Porque 5 vezes 120 é igual a 600. Você pode perceber aqui, ó. Um pagamento, dois pagamentos, três pagamentos, quatro pagamentos, cinco pagamentos, né? De 120 reais. E ao todo, deu um valor aí de 600 reais. Né? Só que aí falta a entrada, né? De 100 reais. Então, eu tenho que pegar os 600 reais mais os 100 e ao todo vai dar 700, né? Vamos lá. Em maio, ele fez a compra com a entrada. Aqui ele pagou 100 reais, ó, na entrada. No dia, ele já deu essa entrada de 100 reais. E aí, ele pagou a primeira parcela em junho, depois julho, agosto, setembro, outubro. Então, ele termina de fazer esse pagamento somente em outubro. Conseguiu entender essa ideia de entrada? Como é que você preferiria comprar alguma coisa? Com entrada ou sem entrada? O que é melhor para você, né? Você já ouviu sua mãe e seu pai falar sobre compras desse tipo? Com entrada e sem entrada? A Ellen disse que com entrada tem que pagar no mês que comprou. Muito bem, viu, Ellen? Parabéns, é isso mesmo. E o Juan também falou a mesma coisa, disse que sim, paga 100 reais no ato. E o Guilherme disse que vai dar 700 reais, né? Parabéns aí, viu, Guilherme? Muito bom. Gente, quando a gente fala sobre parcelamento, que tipo de conta a gente mais usa, né? Obviamente, né, quando eu falei para vocês a respeito do parcelamento, eu pedi para vocês clicarem em cima do botãozinho do vezes, não foi? Então, obviamente, quando a gente fala de parcelamento, a conta que mais se envolve no parcelamento é a multiplicação. Quando tem entrada, a gente usa a adição também. Deu para perceber isso, pessoal? O que é que vocês estão achando de usar a calculadora hoje? Interessante? Já tinha usado antes? Já conhecia a calculadora? Já fez alguma continha lá? Vai falando para a gente aí. Como a gente está falando de multiplicação, pessoal, eu vou propor outra coisa para vocês. Imagine a cozinha da sua casa, tá ok? Você pode pensar na cozinha da sua casa ou até mesmo você pode pensar no chão da sua sala, mas tem algumas condições aí. Vou explicar. Na parede da sua cozinha, na parede do seu banheiro, tem um monte de azulejo ali, não tem? Será que a gente consegue contar os azulejos de uma parede? Será que tem um jeito mais fácil de contar os azulejos da parede? E se a gente fosse contar, por exemplo, quantas lajotas ali formam o piso da sala ou o piso da garagem da sua casa ou o piso da cozinha, do banheiro, tem um jeitinho mais fácil de contar. Será que você consegue perceber isso? Olha aqui, eu vou mudar aqui. Vamos contar azulejo. Está vendo aqui essa paredinha aqui, toda verdinha aqui? Até escrevi para vocês aqui, que nós temos 10 azulejos de assim, como vocês falam, e 10 azulejos de assim. Quando a gente olha uma configuração como essa daí, fica muito fácil de a gente calcular sem ter que ficar contando um a um. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, pega os 10 azulejos que nós temos de altura e multiplica pelos 10 azulejos que nós temos de largura. E aí, usando também a calculadora, uma coisa interessante, esse daqui você conta duas vezes, você conta na altura e quando você for contar a largura, você conta ele também, não despreza não, tá bom? E aí você multiplica um pelo outro. Olha lá, 10 vezes 10 é igual a 100 azulejos. Então, se fossem mesmo azulejos de verdade, é claro que é só uma figura representando esses azulejos, mas se você for contar um a um, você vai perceber que tem 100 azulejos. Compreendeu como é que funciona? Esse negócio aqui, gente, esse negócio, falar assim, nós chamamos de configuração retangular. Por que configuração retangular? Você consegue perceber o porquê que tem esse nome? Por que que chama configuração retangular? Eu acho que está muito óbvio, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, o que a galera falou, né? Olha o Enzo falando lá sobre as compras parceladas, ele falou, o melhor mesmo é a vista, né? Com certeza, Enzo. Normalmente, quando compramos um carro, tem que dar uma boa entrada, né? Falaram bastante aí sobre o parcelamento, né? Deixa eu ver aqui a galerinha o que falou mais. Deixa eu ver aqui. Tem gente falando em presente. Estou amando a aula muito bem também. Estou amando muito a aula. Isso, vamos lá. Falta cinco minutinhos para acabar a aula, mas eu acho que já deu para falar bastante coisa, né? Vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui, ó. Cola aí, ó, na sua tela e tenta contar quantos azulejos tem nessa parede, ó. Rapidinho, vai lá, ó. Conta lá, do jeitinho que eu fiz, e usa a calculadora para calcular. É muito simples, muito fácil, né? Você já aprendeu como digitar. Tenta fazer isso agora. E veja quantos azulejos tem nessa parede. Está conseguindo aí, pessoal? Olha só, que beleza. Aí, a Yasmin diz que gosta muito de estudar. O Alexandre falou que está amando a aula. Olha que delícia, né? Eu também estou amando a aula. Estou adorando estar aqui com vocês, viu? O Felipe diz que para os azulejos é só usar a multiplicação. Parabéns, é isso mesmo, viu, Felipe? Gente, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Comigo, ó. Vou marcar com vocês, ó. Vou escrever, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. De assim, né? E quanto nós temos assim, ó, de altura, né? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a conta que nós temos que fazer é sete vezes treze, né? Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha lá. Sete de altura por treze de largura. Então, nós temos aí noventa e um azulejos. Olha que close bonitão que deram aí, ó. Sete vezes treze igual a noventa e um. Muito bom. Quem acertou aí, ó, a Luísa falou que são quarenta e nove. Ela deve ter errado uma continha. Ó, Luísa, presta atenção, toma bastante cuidado, tá bom? Porque, olha só, o seu erro vai ajudar um monte de gente agora, né? Que a gente aprende errando, viu? De verdade. Você deve ter pensado que como era um sete de altura, de largura também era sete. Aí você fez sete vezes sete e deu quarenta e nove, tá bom? Mas não fica triste, não, porque eu tenho certeza que agora você entendeu, né? Tem que contar as duas dimensões. Conta todas elas, tá bom? Não presume, não, tá? Não fica tentando adivinhar. Coloca o dedinho lá, conta, que vai dar super certo e você vai entender. Tá bom? Olha lá. Vamos fazer aqui, ó, contar os patinhos, tá vendo? Essa ideia de configuração retangular, ela não funciona somente com azulejo, ó. Tá vendo um monte de patinho aí, ó? Será que a gente consegue adivinhar quantos patinhos nós temos aí, ó? Conta aí com o dedinho, né? Ó, deixa eu falar aqui de novo, ó. A Luísa, ó Luísa, conta na altura e conta na largura também, que vai dar super certo agora, ó. Bota o dedinho lá e conta. Conta quantos patinhos tem na largura, conta quantos patinhos tem na altura, que você vai conseguir acertar, ó. Olha a galerinha acertando de montão aqui, ó. Um monte de gente fez certo, olha aí que beleza. E aí, Luísa, você acertou também, Luísa? Vamos contar? Ó, nós temos de altura um patinho, dois patinhos, três patinhos, quatro patinhos. E de largura? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro vezes seis vai dar vinte e quatro patinhos. Gente, ó, presta muita atenção, porque eu falei para vocês que se tratava de uma configuração retangular. Então, só para deixar bem explicadinho para vocês o que é uma configuração retangular. Todas as vezes que os elementos que eu vou contar estiverem na forma de um retângulo ou de um quadrado, tá? É interessante você entender que quadrado também é retângulo, tá bom? Todo quadrado é um retângulo, tá bom? Então, você pode pensar da mesma forma, só não é o contrário, tá bom? Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é retângulo. Parece meio confuso, mas eu tenho certeza que você vai entender depois, né? A diferença entre o retângulo e o quadrado é que o quadrado tem os quatro lados iguais, né? E o retângulo, né? Não necessariamente ele tem os quatro lados iguais, tá bom? Então, toda vez que você pegar um retângulo e esse retângulo tiver os quatro lados iguais, esse retângulo a gente vai dar o nome para ele de quadrado, tá bom? Depois a gente vai estudar essas formas mais a fundo e você vai entender melhor, tá bom? Então, todas as vezes que os elementos que eu vou contar, eles estiverem na forma de um quadrado ou de um retângulo, você pode fazer exatamente essa conta. vai servir para contar quantidade de pessoas, quantidade de lajotas, tá bom? Quer ver, ó, o último caso de hoje, ó, já está acabando o nosso tempo, mas dá uma olhadinha aqui no caso do Júlio, tá vendo? O Júlio, ele ganhou, ganhou, não ganhou, né, gente? Faltou aqui o U aqui, ó, ganhou sete caixas de bombons e cada caixa tem oito bombons. Quantos bombons Júlio possui? Como é que a gente faz isso? Será que funciona do mesmo jeito? Tacar a calculadora na mão, né? Então, o que você vai fazer? Sete vezes oito, vai dar quanto? Quem é bom de tabuada já sabe, né? Sete vezes oito, igual a cinquenta e seis. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, tá? Até a próxima. Bons estudos. Tchau. 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 Tchau.